Música O preço médio da cesta básica de Piracicaba, calculado pela empresa júnior de economia e administração, apresentou alta acumulada em 9,23 para o primeiro semestre de 2016, porcentagem superior aos anos de 2014 e de 2015. Estamos aqui com a Thais e com a Paula do Egeia, que vão estar falando um pouco mais sobre isso. Thais, quais foram as categorias que influenciaram nessa alta acumulada? Bom, dentre as categorias pesquisadas, a maior alta foi na categoria de higiene, com 14,48%. Já a categoria de alimentação teve um aumento de 9,18% e a categoria de limpeza doméstica, 4,93%. Paula, quais foram os alimentos que mais influenciaram nesse aumento? Bom, nesses últimos seis meses, os principais produtos que aumentaram foram o feijão, a batata, o alho e o açúcar. Com relação ao feijão, o aumento foi expressivo de 112,76%. E dois fatores explicam esse aumento. O primeiro foi a própria redução da área produtiva e o segundo foram os impactos climáticos nas regiões. Três dos quatro principais estados produtores de feijão do Brasil, por exemplo, sofreram com essa adversidade climática. No Paraná, ocorreu um excesso grande de chuvas. E, por outro lado, na Bahia e em Minas Gerais, ocorreu uma seca, que reduziu a oferta no mercado. Já com relação à batata, esse aumento também foi grande, de 50,64% na acumulada dos seis meses. Isso se deve também aos aspectos climáticos, quebrando a safra devido também à seca. Thaís, você poderia explicar mais especificamente sobre o alho e também sobre o açúcar? O preço do alho teve uma variação de 38,31%. Isso ocorreu devido às adversidades climáticas que são típicas desse começo do ano. Também foram observados reflexos das chuvas precoces e em grandes volumes que ocorreram desde outubro de 2015. Já o açúcar, ele teve um aumento de 13,76%. Isso aconteceu devido à baixa produção do açúcar e a safra mundial foi a menor nos últimos cinco anos. Isso prejudicou as principais lavouras dos principais produtores mundiais. Você percebeu um aumento nos produtos de alimentação, de higiene, nesse último mês? Ah, bastante. É? Bastante. Quais foram os produtos que você mais percebeu esse aumento? Tem algum que a senhora sempre comprava e está mudando ou deixando de comprar ou continua comprando normalmente? Ah, o feijão está muito caro. Feijão. Tá. E você continua comprando feijão ou você opta por outro produto? Ah, a gente compra feijão e compra menos, né? Compra menos e compra alguma outra coisa. Senti muito no bolso porque eu tenho restaurante, então não tenho como mudar, sabe? Mas foi bem difícil. Agora parece que está mais ou menos normal, né? Mas subiu muito, muito, muito. E quando sobe os produtos do mercado, do restaurante, sobe também ou não? Não, não pode subir. Você tem que manter o preço, né? Qualidade e o preço, né? Então fica difícil, né? Mas a gente procura, né? Sai correndo atrás das ofertas. O feijão e carne, eles são típicos dos pratos brasileiros, né? Você continua comprando normalmente ou você opta por outros produtos? Normalmente. Tem, tem que comer, tem que fazer economia nem outra coisa, menos na alimentação. Continuo comprando feijão, né? Mas eu não compro aqui, eu compro em Campinas. Você notou aumento nos preços dos produtos nesse semestre, nesse último mês? Notei sim. Bastante ainda. Quais foram os produtos que você mais percebeu esse aumento? Ah, é mais as frutas, as verduras, acho que em geral todos os produtos. E você faz uma seleção, procura ver o preço para tentar levar o mais em conta? Eu procuro, procuro sempre ver o que está em oferta para facilitar um pouco, né? O bolso. Chegamos ao final de mais um Painel Econômico, com o balanço do primeiro semestre de 2016. Voltamos no próximo mês. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho